A limitabilidade ou relatividade dos direitos humanos, veja o nome do instituto, eu falo sempre para os meus alunos, às vezes a gente não sabe responder a questão de prova, mas lendo com a ponta dos dedos e tentando ali extrair aquilo que aquela palavra traz para nós, a gente já consegue caminhar por alguma via. Se eu falo em relatividade, algo relativo, não é absoluto, ou se eu falo em limitabilidade, ou seja, algo limitável, não é aí de forma livre, eu tenho sim que os direitos humanos, segundo o STF, não são absolutos. A relatividade ou limitabilidade dos direitos humanos, portanto, nos traz que não há direitos humanos absolutos, não há direitos fundamentais absolutos, porque no caso concreto, face a uma tensão entre esses direitos, a gente não fala mais em conflito, mas em tensão, existe algo ali suspenso, e aí algum prato dessa balança vai ter que descer. No caso concreto, um grupo de direitos ou um direito cede em relação ao outro. Elisa, me explica isso de forma prática. Direito à vida, vamos voltar nele, direito à vida. Direito à vida, ele sofre relativização, ele sofre limitação no nosso ordenamento jurídico pátria, falando dos direitos fundamentais? Claro que sim. Na Constituição, nós temos a possibilidade de pena de morte em caso de guerra declarada. No nosso Código Penal, as questões relativas ao aborto permitido, portanto, o direito à vida e na situação prática, na situação concreta, até ele cede. É o que você vai ter que lembrar para a sua prova. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.